Salve, salve, galera! Continuando então a série de vídeos do Taticon Destin, estou jogando hoje Abalons. O título do jogo anteriormente era Summoner Fate. Ele foi já lançado, mas como o Taticon não é só jogos que estão para lançar, mas jogos já lançados, ou jogos sem acesso antecipado, né? Ou seja, jogos não lançados, acesso antecipado já lançados, aí esse jogo também está presente para mostrar a demo para vocês. Esse jogo é tipo um outro que eu já trouxe aqui no canal, que é o Dungeon Drafters. Com uma diferença que aqui praticamente, né? Sim, praticamente. Pelo que eu vi, todos os personagens são invocadores, então eles têm vários bichos que ficam acompanhando. Essa aí é a proposta geral, tu tem sempre vários personagens, outro com outros, por causa de NPCs, né? Invocações consigo. Eu vou fazer primeiro o tutorial e depois, conforme o tempo for possível, eu vou jogar uma aventura, ou assim, o que der da aventura. Mas acho que o tutorial é para começar. Beleza, ele está pedindo para apagar uma outra, que eu comecei por acidente, tá? Beleza, história. Dá para jogar com o controle. Ah, por isso que eles ficam olhando para cima, beleza? Então, o que que acontece? Esse jogo é roguelite, então ele vai gerando masmorras aleatórias. Aqui, eu consigo ver o mapa. A dificuldade de tutorial sempre é ridícula, tá? Principalmente se tu segue as anotações do tutorial. Aqui é a batalha. Eita! Não dá para invocar ainda? Ah, eu acho que eu não tenho o staff. Beleza, enter. Como é que eu faço para dar enter? Não. Ah, ele mostra. Eita! Voltando. Gente, eu estou tentando encontrar no controle o Kiki. Encerra o turno, só isso. Não. Ah, tá. Achei o botão. Tinha que encerrar o controlador. Os personagens têm contra-ataque. Se... É, tá. Beleza. Isso ali ele está dizendo como saber se o personagem pode agir no turno. Beleza. Tá. Wolf. Primeira invocação. Consegui a carta. 3 de mana. Pode ficar até com 5. Gustav Wynn. Beleza. Beleza. E ali tem o... uou. Aham. Ah, ok. Hum. Tá, só que eu não faço a mínima ideia de como é que eu uso as cartas. Não. Definitivamente não é isso. Então eu vou passar pro mouse e teclado pra facilitar a minha vida. Hum, esse daqui... Acho que esse daqui vai acontecer. É. Então. Imaginei que aconteceria isso. E aqui eu invoco o lobinho. Tá. Se eu clicar com o botão direito... Todos os animais. Mais um, mais um. Hum. Ahn. Ó, aqui temos uma habilidade interessante. Esse daqui é leal. Ele fica contigo depois da batalha. Warcry. Quando entra na batalha. E aí Warcry. Aqui todas as unidades ganham mais um. Beleza. E aqui vamos atacar. Ó. Backstab não pode contra-atacar. Beleza. Ó. Aí o patch tá ali atrás comigo. Conflagration. Também a certas unidades aliadas. Ahn. Ó. Fora de combate. É. Pelo menos essas daqui de fora. Essas aqui. Então... Tô só vendo se tem alguma coisa pra revelar. Acho que não vai ter nada. Porque é tutorial. Tudo bem. Prefiro não... Prefiro não perder. Aqui. Tá um cajado. Aí ela ganhou um power up. Her skill. Poder. Aí eu cliquei com o direito. E foi... Que tá atrás. Beleza. Silvedrid is similar for short run. Tá. Beleza. Beleza. The four shot. Nossa. Tá. Beleza. Como é que eu jogo? Ahn. Eita. Ó. O skill. O skill foi embora. Não tem mais nada aqui. Beleza. Tô com um skill no barril explosivo. Ahn. Dinheiro. Beleza. Foi. Tá. Tá. Tá chovendo. Aqui. Não tem mais nada aqui. Isso aí. Que foda. Aqui tem... A formular 1. Ahn. Esse daqui é um pouco mais forte. Um... H300 de ouro. H300 de ouro. Um... Que não me faz pensar que alguma das próximas aventuras vai ser, mas... Beleza. Aí ela consegue jogar um esquilo. Que vai ficar aqui na frente e que vai jogar na trono. Já foi. Let's start. Sério. Eu achava que seria algo mais desafiante. Mas tudo bem. Tutorial. Tutorial é fácil, mas eu não achei que fosse tão fácil. Ah. Suporte. Defesa. Ok. Não faço a mínima ideia do que é isso. Fate encounters. Não sei o que são fate encounters. Tem que dar uma... A gente vai descobrir daqui a pouco. Tá. Hum. Certo. Tá. Não! Não era pra isso. Tem que clicar com direito. Tem que clicar com direito. Tem que clicar com direito. Ah, não era por ter isso... Sim, eu quero encerrar o turno aqui. Vamos matar esse aqui. Vamos fazer diferente. Ah! Não, eu quero fazer. Bom, funcionou. E aí o... Animal Growth? Eita. Anime 3. Ah, só podia pegar um. E eu peguei ele, barato. Beleza. Certo. Os dois morreram. Tipo, nenhum deles alcança. Então eu vou só encerrar. Ok. Esse esquilo é super divertido. Ah... Espera aí. Tá. Ele vai atacar a líder. Tudo bem. Não pode atacar. Au! Ok. Não esperava que fosse doer tanto. Burro! Nossa, foi muito boa nesse meu grado ali. Tá. E aí. 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 tá nossa hat é legal ali 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 Armadura? Interessante. Vamos encerrar. Tá. Certo. Coitado. Gente. Primeiro tem que selecionar pro bicho se mover. Au. Ok. Mas eu não tenho uma árvore pra animar. Então não adianta. Coitado. Eita. Olha aqui. Olha aqui. Só perceba uma coisa. Que exatamente porque não tem a... Maintes Warrior. Prefiro isso. Exatamente porque são as invocações... Não há uma regra de... A cada inimigo derrotado dá uma... Uou. Bastante cartas. Ah. Porque eu liberi o Battlemage. Summoner no Dispel Block. Your damage spells. Get knocked back. Get... Get knocked back. Ok. Então vamos. Novo jogo. Aventura. Dificuldade. Tá. Vamos normal. Eu vou com... Olha esses aqui. Eita. Interessante. Tá. Por enquanto são esses. Em princípio vai ter... Tem mais aqui. Uou. Ó. Vocês estão vendo aqui que... Tem só dois. Disponíveis aqui na demo. Esse aqui é um que eles adicionaram recentemente. E aí tem coisas para serem feitas que vão liberando os outros personagens. O que que eu ia dizer e acabei me interrompendo umas quantas vezes, né? Hum. Tá. Controgation. Uhum. Beleza. Tá. Não é isso mesmo. Tá. Aqui. Eu confesso que eu gostei muito mais da druida aqui, mas não sei se ela vem com lobinho. Acho que nem dá para pegar o lobinho com ela. Tá. Ela seria muito mais interessante agora, mas eu vou com o vermelho exatamente para mostrar outras coisas. Então. Beleza. Dungeon Random Forest. Ah. Tem uns biomas aqui. Também tem... Não... Não tava sabendo disso. O jogo já tá bem mais interessante do que eu achei que seria. Tá. Beleza. É... Como... Como a questão dos... Como a questão dos homens... Como a questão dos homens... Ó. O demo, ele... É feito sob... Feito sob mão. Não é aleatório. Tá. Beleza. É... Ok. Demo é feito sob medida. Demo é feito sob medida. Tá. Tá. Aqui vai liberar alguma coisa de lado. O que que eu tava tentando falar já pela inésima vez. Mas... É que... É que... Como tem essa questão... Dos... Minions... Dos... Minions... Os... Minions... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa a ser explorado. Porque eu acho que também não tem mais nada a ser explorado aqui. É. Não tem. Mais nada a ser explorado aqui. Então. Beleza. Vamos lá. Tá. Fiquei que teria. Mas... Vício de RPG. Jogador de RPG. Tá. Mais... Lore. Dado de volta do Steam. Beleza. Carta com life em volta. Ao que tudo me indica. Esse deck. O vermelhinho. Ele é um deck. Que tem uma chave. Esse daqui é o mapa. Wow. É. O que é isso? Eita. Hã? O que é isso? Não. Eu não procurava. Isso daqui. Olha a habilidade dele. Não. Não. Ah, as habilidades eles pegam pra trás... Isso daqui é muito diferente do que eu esperava encontrar, mas tudo bem. Eu acho que eu vou levar uma coça aqui, a verdade é essa... Ah, que bosta... Então, tem que clicar pra mover e atacar, ele não reconhece se eu mandar simplesmente se mover. Aqui eu já perdi... Nossa... Gente, eu vou reiniciar... O que eu fiz? Eu fui muito imbecil ali... Tá, gente... Já tem tanto inimigo assim... Tá... Beleza... Vai atacar lá... Vai atacar lá... Certo... Vou bloquear o custo... Certo... Isso daqui ainda tem... O ataque pode executar... Enquanto só pode se mover... Beleza... Então... O que eu fiz... Não vai matar, não? Não vai matar... Não vai matar... Gente, eu tô levando uma coça nesses negocio, e era por cima de onde eu passo... Eu acho que estou aqui por aqui. Fechado. Tá, vocês já viram que esse jogo não é prático, então ok. Ok. Beleza. O que é elite? Minions, fate, encounter, catch of the day, so raro você... Vamos aqui então, vou tentar de novo. Tá, beleza. Ah, será que ele já... Agora é a culpa. Beleza. Estatisticamente falando, já perdi. Eu não sei nem o que eu fiz de certo ou de errado nesse jogo, tá? Vai, vai dar merda. Vai dar merda. Então vamos voltar aqui. Ok, nova carta. Um novo jogo. Vamos tentar fazer certo dessa vez. Vamos jogar no noviço? Vamos jogar no noviço. Pelo jeito, também o problema está aqui. Então, try and lightening. Dragon roll. Tá, beleza. Dungeon. Vamos lá. Vamos lá, vamos de novo. Vamos diminuir a dificuldade. E agora, eu estou com as cartas corretas. Que já ajuda o fênix. Que já ajuda o fênix. Que já ajuda o fênix. Caraca, eu já comecei tão melhor agora. Só com a gente ter conseguido duas cartas a mais, já estou tão melhor pra jogar. Então, uma das questões que esses jogos acabam tendo é que, de fato, eles têm um pouco do elemento de sorte a ser considerado. Por isso que algumas pessoas não gostam desse tipo de jogo. Eu entendo porque as pessoas podem não gostar. Tô meio entendo que não há por que não gostar. Mas... Por enquanto, o jogo está divertido. Mas no começo que acaba tendo esse tipo de coisa, no final a tendência é que gradativamente se reduza. Eu imaginei que teria um inimigo ali. Beleza, vamos soldar o dado. É só vai embora. Beleza. Aqui é a sala com um amigo aqui. Aqui... Aqui tem um... Não tem dinheiro só. Tá. Só se vocês percebem... Que dessa vez eu tive um início dessa masmorra muito melhor. Tá... Aham... Não... 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 Tá... 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 Beleza... Não sei se eles vão correr, tá... Acho que eles não vão ir retos. Se vier eles vão levar dano. Tá... Uou... Isso é linda... Até nem tão linda não, tudo bem. Tá... E ela voa, não? Pô... Como ela voa, ela deve não levar dano. Achei que teria mais dificuldade nesse combate do que estou vendo. Então... Hum... Beleza... Nossa... Aqui são as novas. Tem bastante carta até aqui nesse tutorial... Esse tema, no caso. Vou pegar mais forte aqui pra começar. Uou... Aquele... Summoner... Tá... Beleza... Com... Tá... Dois de dano contra tudo... Menos... Isso daqui é um summon... Um summon... Ah... Não tem um mana... Tá... Vamos finalizar o touro... Puxar ele começar... Tá... Tá... Foi... Au... Eu não tava esperando por isso... O contents... Tá... Pfff... Preparte do poder dele... ...? Tá, mas ele não vai atacar nesse turnco. Pode ser... Vá... Tem que mover esse personagem pra cá. Não deixe ele... O que eu vou perder? Eita! Gente, esses encontros aqui são fortinhos. Achei que tinha a chance de vencer aquele lá... Só pelas habilidades o inimigo me destruiu. Tá, aqui tá bem mais tranquilo. Nossa. Tipo, foi já. Então é assim que esse personagem funciona assim. Inclusive, provavelmente aquele outro encontro lá que eu tinha era possível que com essa habilidade fosse bem tranquilo de fazer usando duas vezes. Aqui deve ter uma armadura. O que que tem? Uma armadura. É isso. Dwarven armor. Agora. Set your cards for one time usage. Tá. Porque elas duram... Até o final da próxima batalha. Até o final da próxima batalha. Beleza. Aaaaah. Entendi. Entendi. Tá. Isso não era o que eu... Tava imaginando que aconteceria. Mas tudo bem. Desperdicei. É que eu desperdicei. Agora vocês podem não desperdizar quando for a vez de vocês. Aham. Interessante. Tá. Ah. Caged Hero. Beleza. Eu não vou tentar soltar ele agora, não. Ah. Um herói. Touro go assassino. Só dá pra ter um por vez. Tá. Deixa eu ver. Será que tem? Tá. Tudo nessa estrada não pode ser destruído. Tem que falar com o vendedor. Mite frango da luta. Eita. Uh. Em Mitauros. Eu só acho que não vai dar conta não Power Shield Foi Tem bastante mecânicas interessantes Esse aqui vai pra entrada Tesouro Ah, tá Dá pra fazer fast travel E ali Aqui temos Ué Tipo Essa magia é muito boa Se usada corretamente Só Aqui tem mais um campo Não vou gastar ele agora Porque eu tô bem tranquilo E assim que eu gastar Isso é uma coisa interessante Eu recebo todas as cartas Que eu usar de volta Não sei se essas aqui Por exemplo, eu sou capaz de receber de volta Mas eu Não Tá Aqui tá no limite Deixa eu ver um negócio Aqui Ó Search card Equipment Block Tá Customize a humanoid Stop Nesk physical attack from front or sides Aí dá pra Ah Aí ele dá hiperdispill block Beleza Então eu vou colocar pro alto Uhum Tá Tá E aí E aí eu pego aqui mais uma carta E aí eu pego aqui mais uma carta Ah Eu não tenho mana Deixa eu ver Então Ah Até não alcance Mas eu prefiro esperar ele usar Powersteel Beleza Tá E aí E aí E aí O problema é que tá também dando meu dragãozinho O Uou Não era isso que eu gostaria que tivesse acontecido Eita Gente O bicho é mais forte que eu achei que seria Não Deu um knockback Só que não tem uma O bicho regenera 4 de HP Que ele regenera com base no poder dele Tá Não Não Tá Tá Ai Ai O bicho Gente O Menino retrofinal da face Tá Ah Deixa eu viajar pra cá. Esses elites dão trabalho. Deixa eu comprar esse mercenário lá que vai me ajudar bastante na minha jornada. Agora vocês percebem que esse jogo não brinca em serviço. Algumas coisas são extremamente fáceis, mas outras pequenas jogadas fazem os inimigos se tornarem particularmente fortes. E tem uns inimigos que são bem desafiantes, é bem interessante isso. Mas eu, claro, não estou muito acostumado quanto eu achei que estivesse pra esse tipo de jogo. Beleza. Mais um Summoner. Tá aqui. Mas eu acho que ele ataca a distância esse dragão. Tem que descobrir. Não aqui. Oh, mais um que tem... Tá aqui. Tá aqui. Ele difícil. O o o. Ata. Hum. Uou. Beleza. Eu perdi para todas as minhas cartas. Esses bichos são bem fortinhos. Desceu, hein? Tá. Esse daqui tá bloqueando. Vamos que eu já achei. Gente, eu tô apanhando na dificuldade básica. Vamos aqui. O que tá me lascando também é o fato dos bichos terem... Não tem dinheiro pra comprar nada. Eu achei que ele ia me manter. É... Vou tentar aqui então. Esse dali pelo menos não tá com Life Stealing. Eu não dou 3 de dano pra ele recuperar 4. Que é algo... É ridículo praticamente. Ah, aqui controla como vira, não? Beleza. Aqui tem esses spikes. Agora eu lembro. Perfeito. Tá. Não tenho visão. Trying Lighting. Certo. Vamos lá ver. Zero de dano. Beleza. Vamos casadando umas cartas. Isso. Deja. Mas não é a gente não dá. Está aqui, então? Ah. Menos uns aqui atrás, a gente é simples. Ah. Eu vou acalhar sim, então. Agora eu consegui fazer isso aqui dar certo. Dá um faun e morre. Uma coisa que eu estou gostando nesse jogo é a quantidade de cartas que ele tem para oferecer. Tá aqui para atacar. Beleza. Tranquilo. Aí eu só preciso das chaves esqueletos para conseguir. Vocês viram que eu não consegui matar. Falta um dois. E aqui vai ter uma chave. Hum. Vamos aqui. Acho que eles não tiveram tudo para cá, não? Não. Vieram todos para cá. Esse personagem me dá um combo, né? Eu não vou precisar por hora disso. Acho que esse daqui até vai dar certo. É isso. Esse daqui é um NB. NB. Colante. Tá. Beleza. Eita. Ah, tá. Eita. Ok. Foi Beleza É É É É É Isso É Esqueci o que era esse bicho aqui. Beleza. Eu tenho mais duas cartas. Eita! Pão-pão. Certo. Ah, tá. Sem mana. Acho que vou perder essa luta. Dá variar. Mesmo que eu perco. Nós dois. Cinco tentativas. Bom, agora eu recebi todas as minhas cartas de volta. Será que consigo? Tá. Foi aqui. Só recuo esse bicho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não deu como. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Agora está indo. Combo. Será que isso daqui é uma coisa quimilina? An? Caraca! O que foi? Isso daqui? Quanto de vida esse bicho ainda tem? Tá com 4 de vida? Agora tem 3 de dano... Gente... Empurrou... Enfim... Ó, agora tá fugindo... Nossa, excelente o posicionamento do inimigo... Aham Beleza Não, pera Não... Não podia atacar, será? Matar o Summoner, ele mata o... Minha escolha Ter as cartas aqui e a disposição ajuda bastante Como vocês podem ver... Amaralda e retinas Aqui são os bichinhos que eu morri a primeira vez E aqui tem os orcs Tipo... Vamos aqui... Vou proteger meu personagem... Não é... Tá... Peraí... Não... Ficou diferente Não matou... Não matou... Oh, raiva... Não quero gastar carta com ela... Ele bloqueia... Ele bloqueia... Hum... Bom, pelo menos vamos tentar quando passa pelo lado... Ok... Hum... Tá... Temos... Um tesouro aqui... Um tesouro aqui... E a gente tá com duas chaves, eu acho... Ou uma... Hum... É, eu tive um encontro com aquela múmia lá no começo... Desde então nunca mais... Só que agora eu tô com um monte de dados... Cura cinco pontos... Hum... Cura cinco pontos... Vamos aqui... Aqui tem um... Aqui deve ser um combate mais difícil... Vamos zaguindo... Gente, eu já vou encerrando por aqui... Tá... Vocês já perceberam... O desafio que o jogo oferece... É... Quem gosta desse tipo de... De mecânica... De D&D... De Summoner... Eu particularmente gosto... Meu problema... Como sempre... É conseguir... Tempo pra jogar esses jogos... Também tem que explorar as outras classes... Eu particularmente gostei mais da ruída... Que fica lançando os... Os bichinhos... Porque eu achei muito mais engraçado... Vamos fazer o campo aqui... E... Mais engraçado e mais divertido também... De brincar com ela... Ah... Tem um outro campo lá... Que eu posso utilizar depois... Então... Ou... Ali tem uma mantícora... Ah... Tem personagens legais... Com quem falar... Uhum... Uhum... Olha só... Tava reclamando disso né... Então... Vou colocar 10 aqui... Porque tem pra... Sobrar... 20... Capturei a mantícora... Treinar... Treinar criatura... Oh... Foi... Dois guardiões agora... E uma... Uma quimera... Bastante... É... Todas essas... Cadeirinhas aqui... Pra quebrar... Eu só fico me pensando... Se uma delas... Talvez tenha ruim... Então eu acho que nenhuma delas... Vai ter... É... Só essa edição da quimera... Esse encontro aqui... Fez eu gostar muito mais desse jogo... Do que eu já... Estava gostando... Já comentei né... O problema de ficar jogando... Mas... Esse tipo de jogo... Que tu controla... Todos os minions... É algo que eu gosto... Difícil encontrar um... Que é... Bem feitinho... Esse daqui tá bem feitinho... Talvez sem aquela questão dos turnos... Que algumas pessoas não gostam... Mas... Pra mim... É o de menos... Eu até aproveito esse tipo de... Mecânica... Porque acredito que... Num sentido... Valoriza... E como eu tô agora... Com um monte de som... Dá pra sair invocando aqui... E brincando... Legal... Que que essa aqui tem de... Ok... Knockback... Piercing... Enfim... Beleza... Esse daqui tem... Essas mecânicas interessantes... É... Eu vou ficando então... Encerrando esse vídeo por aqui... Até mais galera... Tchau... 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 Tchau...